É Ritmos Feet, tudo nosso Ele nem chega perto, ele nem faz gostoso Só eu que sei o jeito certo, sei as manhas, cada atalho, pra arrepiar seu corpo Cê tá investindo nele à toa, desvalorizando um beijo na sua boca Insistindo em me enxergar com outra pessoa, faz seu corpo rejeitar aquele trouxa Imagina aí, quadro escuro a ligar, cê sentando só pra mim Imagina aí, eu te dando aquele trato, a noite não vai ter fim Imagina aí, esquece esse cara, desencana, quem cê ama tá aqui Faz ele, faz ele sumir Esquece esse cara, desencana, quem cê ama tá aqui E faz ele, faz ele sumir Ele nem chega perto, ele nem faz gostoso Só eu que sei o jeito certo, sei as manhas, cada atalho, pra arrepiar seu corpo Cê tá investindo nele à toa, desvalorizando um beijo na sua boca E insistindo em me enxergar com outra pessoa, faz seu corpo rejeitar aquele trouxa Imagina aí, quadro escuro a ligar, cê sentando só pra mim Imagina aí, eu te dando aquele trato, a noite não vai ter fim Imagina aí, imagina aí, esquece esse cara, desencana, quem cê ama tá aqui E faz ele, faz ele sumir Esquece esse cara, desencana, quem cê ama tá aqui Faz ele, faz ele sumir Faz ele, faz ele sumir Tudo nosso